Choveu no começo da tarde em Goiânia quase 90 milímetros. Pra se ter ideia do que é isso, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Então foram 90 litros de água por metro quadrado, é muita coisa em pouco tempo demais. E os problemas? Os mesmos de sempre. Ruas alagadas, motoristas ilhados, motociclistas arrastados pela enxurrada. O time do córrego Cascavel virou um tsunami furioso. Uma quantidade de água barrenta descendo o leito de concreto numa velocidade avassaladora. Perto da ponte da avenida Castelo Branco, a água já nem cabia mais na calha. Na T9, o córrego subiu a avenida e surpreendeu pessoas dentro dos carros. A água chegou a cobrir os veículos. O clima era de pânico. Quem estava ou passava por perto improvisou um resgate. Apesar da imagem impressionante, a ação rápida e solidária salvou três mulheres que estavam em dois carros. A chuva assustou e fez estragos em vários pontos da cidade. A passageira do ônibus gravou esta cena no setor Garavelo, com a pista tomada de água. A enxurrada invadiu casas no Parque Amazônia. No quintal desta casa, o morador ficou com a água pela cintura. A água da chuva alagou o cais Novo Horizonte. E no Jardim América, uma cena impressionante. A pessoa que filma parece se divertir com a saia justa do motociclista em dificuldade no meio da rua. Mas de repente, a enxurrada leva moto e motoqueiro pista abaixo, na direção de uma ponte. O que era divertido, virou desespero. A grade de proteção segurou o veículo. O povo tentando tirar a moto, mãe. Olha, só a moto está lá. O menino não está lá mais. O Uber foi mais um tanto de motoqueiro lá. O homem não está lá mais. Só a moto, mãe. A Defesa Civil deslocou agentes e viaturas para os locais mais problemáticos. Nessas ocasiões, o efetivo cresce com a adesão de outros órgãos do poder público. Nós temos aí a parceria da CINFRA, da Comurgo, da AMA, em especial da GCM, que tem 90 viaturas espalhadas por toda a cidade, que em dias chuvasos fazem os monitoramentos em cada uma de sua região. E quando se depara com algum problema ou alguma situação de risco, já faz ali as sinalizações, as primeiras intervenções, nos reaciona, que a gente faz ali um contato ou com a central elétrica do estado de Goiás, ou com a Comurgo, ou com a CINFRA, e ali para trazer a normalidade o mais rápido possível para o local. Qualquer temporal é sempre agravado por um problema tão frequente quanto a própria chuva, o lixo que escorre junto com a enxurrada. Causa o entupimento do sistema de drenagem urbana, as bocas de lobo, ou até no momento de correnteza, enxurrada forte, ela leva esses lixos que fazem barreira, fazendo com que essa água transborde dentro dos canais dos cursos e dos rios, dos lagos aqui de Goiânia. Segundo a meteorologia, choveu perto de 90 milímetros em alguns bairros de Goiânia hoje, o que é um número muito elevado e deve continuar chovendo forte nos próximos dias. Em fevereiro, sim, ainda permanece esse cenário de temporais. Teremos aí alguns dias também alternados. Então, você acorda, vê o sol pela manhã, aquele céu muito azul, não se engane. À tarde, teremos sim tempestades aqui em Goiás. A tempestade realça ainda mais as nossas diferenças. É possível que os moradores desses prédios nem tenham notado a chuva, enquanto castigava assustadoramente outras pessoas em várias regiões da cidade. Olha, que imagens impressionantes. É, eu nunca tinha visto, eu moro aqui há muitos anos, eu nunca tinha visto o Cascavel com aquela fúria. Agora, que me chamou muita atenção, me impressionou demais, aquele caso mais dramático ali no Jardim América, em que o motociclista foi arrastado pela enxurrada. Se ele, de fato, passou por baixo da grade que protege a ponte, tem um erro de engenharia aí, tem um erro que precisa ser corrigido. Não tem encabimento, e se ele foi até a ponte, ele devia ter ficado preso na grade. Porque o guardrail é uma barreira e precisa funcionar. É, porque se passa uma moto, passa um motoqueiro, pode passar uma criança, um animal, pode passar qualquer coisa. E falhas desse tipo, a cidade está cheia, né? Não tem encabimento isso, não.